A CIDADE NO BRASIL 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 Bruno Boa distribuição na direita Totti no cruzamento Na segunda trave A cabeçada no meio do gol Álvaro Totti Bom drible Clareou Consegue o cruzamento A tentativa do Jailson Mais uma vez Seguradas em transição rápida Victor Guilherme Mete na área Na segunda trave Na velocidade A bola foi muito longa Totti saiu legal Deixou o Willian na saudade Juninho acompanha Vai pintando Passando por geral Em cobrança do Alisson Alisson levantou Dentro da área Chegou o Totti Tirando de cabeça Rafael Santos Buscou a linha de fundo Tenta caprichar no cruzamento Tentava achar o Rodolfo na área Buscava antecipação Mitkoff não achou a bola Ela ficou com o Diego Jadel Desce no meio campo Totti Já tocou Já recebeu de volta Quem pega É o Romulo Na batida Em cima da barreira Edu Tá viva a bola ali na esquerda Edu tenta passar pela marcação Fica sem a bola Totti tenta o lançamento E o Cruzeiro toma mais uma Lá no meio campo Com o Josef Tenta avançar Perde na dividida Pro Totti Faz o passe no meio Pro Alisson Alisson acelerou Escapou da falta Acabou perdendo pro Totti Autorizada a cobrança Luciano Juba na bola Vem a batida Na entrada da pequena área Fabinho cabeceou Toma em cima do Totti Blas Cáceres briga por ela E o Paraguai O Alexandre não é pra ele fazer o gol Olha o Castanho Perde a bola Então Vem Brusque Bora tocada Prende Tá aí o Totti Lá na frente tem o Marco Antônio Chegando com o Giancarlos Adiantou demais Consegue chegar a linha de fundo Pra fazer o cruzamento Totti Ninguém interceptou o cruzamento Mandou pra fora Nessas cinco rodadas Empates e derrotas Vamos ver aqui a chegada Do Brusque Lá pelo lado direito De novo com o Totti Alex Juan Ajeitou Bateu Bruninho Bruninho Ela chega aqui pelo lado esquerdo Vem com Michael Douglas Gabriel Conceição É opção Ele tenta ir sozinho Totti Vem pra tomar Na boa Segunda vitragem Passa bem Toma falta Subiu pra cortar O jogador da mais profundidade Recebe a bola Olha a arrancada Do Totti Alexandre abriu Devolve pro Totti Tá na ponta Chamou Fernandinho Na área Bateu Teve desvio Espama o goleiro Quase que rouba A cambura no ataque Bem o Totti Esticou pro Zé Lá vem o Zé Matheus Em cima do Balotelli Pro Totti 2-1 Cruzamento Subiu 49 agora Estamos no último minuto Arrancando O Michael Assis Totti acompanhou Tomou dele Foi bem Aí segura pelo meio Vai abrir na esquerda Lá onde tá a água Zé Matheus Olhou Viu Lá na ponta O Totti Diego Jardel Vai pedir a bola Escapa o Totti São dois Totti Caiu Falta nele Tirou Ainda hoje Tem Camboriú E Marcelo Dias O empate Classifica o Camboriú Jogo deida 1-1 Arremate Pro gol Do Totti Ela quicou Tava esperta Ali o Douglas No meio Domina o Rodolfo Aí ele leva a bola Vem trazendo o Brusque Pela direita Vem pro apoio Totti 6 minutos Deu um tapa no meio Bola esticada na ponta Grande lance Cruzamento É a bolsa agora Na esquerda Bom passe Já se projeta ali No contra-ataque O time do Figueirense Luizinho Vem o Totti Na marcação Bola tocou por último No Luizinho Contra-ataque do Figueirense Lindo passe do Índia A bola quicou Se antecipou bem Na marcação Ali o Totti O jogo fica aberto No prejuízo Mesmo assim Vai ficando com o primeiro lugar Que boa finta Vem o Brusque Bola na área Linha de fundo Cruzamento Desvio de letra Para fora Vale o risco Vem cruzamento Alexandro Ela vai sair O goleiro João Lucas Já faz a reposição Ligando essa bola Lá no campo de ataque Na direção do Jô Mata no peito Legal O Totti Já deu passe Olha como vem o Brusque O Brusque vem bem demais No campo de ataque Jogada E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.